Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso das conjunções. Let's get started! Palavras como so, or, as, since, because, when, as soon as são conjunções. Conjunções conectam duas palavras, duas frases ou orações. Repita as frases em inglês. Eu estava doente, então não fui para o trabalho. I was ill, so I didn't go to work. Você deve renovar sua licença imediatamente ou pagar uma multa. You should get your license renewed at once or pay a fine. Como não há demanda por este tipo de livro, não consigo fazer um pedido. As there is no demand for this type of book, I cannot place an order. Estou muito cansada, porque eu trabalhei o dia todo. I am very tired because I have been working all day. 13 de fevereiro é o feriado nacional, quando todos dançam nas ruas. February 13th is a national holiday, when everybody dances in the streets. Chegaremos lá assim que você chegar. We'll get there as soon as you do. Outstanding performance. Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhor do Seu Inglês. Obrigada por assistir. Practice every day and until next time.